E aí, como é que você vai? Tudo bem? Eu sou o Vices, você já me conhece? Pra quem não conhece, muito prazer! Estamos aí hoje pra gravar mais um vídeo pra você. Bem-vindo ao nosso canal. Pra você que já tá inscrito aí, vai compartilhando os nossos vídeos. Vai dando aquele like, tá bom? E pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai se inscrevendo agora. Aproveita aí, vai se inscrevendo. Vai ativando as notificações, tá bom? Hoje nós vamos testar um pouquinho aqui o Project Cars. Jogo lançado agora. Novinho, saindo do forno pra vocês, tá bom? Nós vamos testar aí o modo carreira, galera. Vamos começar. Olha, não sei nada desse jogo ainda, então... A sua carreira começa aqui. Insira seus detalhes de piloto, incluindo nome, iniciais e nacionalidade. Vamos lá, vamos colocar rapidinho aqui. O nome, vamos colocar vícios. Não é claro. Tá bom aqui. Nacionalidade... Sobrenome. Quem é isso? Certo. Iniciais. PG. VGS. Nacionalidade Brasil. Criar. Vamos lá. Nacionalidade região. Ok. Todo herói do automobilismo precisa começar em algum lugar. Onde você vai começar? É. Aqui que você precisará decidir se quer começar de baixo, nos karts, e correr pelas divisões, até o pináculo do automobilismo, na primeira divisão. E aí, galera, começa em que, hein? Fórmula C, lights, Renault. Fórmula Renault, maneiro. Vamos pegá-la de baixo. Olha lá, olha lá. Quero começar da melhor. Não ia começar da melhor, não. Quero. Vamos lá. Está fechado lá. É bloqueado. Vamos começar aqui na 6 mesmo. É... Kart. Vamos correr de kart, galera. Agora que você escolheu sua carreira, é hora de decidir em qual série você começará a sua carreira. A estrutura da série varia de acordo com a categoria que você escolher. Algumas oferecem diversos pontos de partida, outras possuem apenas um. E ainda outras oferecem apenas uma. Ah. Vamos continuar. Vamos aqui, para poder adiantar. Qual carro? Está bom. Vamos nesse carrinho aqui mesmo. Escolher a cor. Hum... Vermelho. Ó, vamos assinar o contrato, hein. Normalmente teria que ler, né, tudo. Mas vamos lá. Vamos assinar logo. Confirmar contrato. Sim. Criando um novo piloto. Opa. Já liberou até conquistas, só de criar o piloto. Tá, de carreira, centro principal, para gerenciar sua carreira. Na aba principal, dá para gerenciar, você encontrará tudo sobre a série central. Aham. Tá, tá. As informações. Configurações, eventos, progresso de configurações. Gera afinidade com fabricantes específicos, dirigindo os carros deles na carreira. Desbloqueará vagas em fabricantes. Olha. Entendi. Para desbloquear esse evento, você deve ter obtido afinidade suficiente com a Audi. Né, já que quer chegar e andar na janela, né, não pode, né. Tem que começar de baixo mesmo. Engalão da carreira, eventos. Aham. Eventos por convite. Aqui você pode ver o progresso da sua carreira, você também pode ver quais troféus e laureas que você ganhou. Dificuldade dos seus adversários nas duas corridas. Ok. Vamos lá no escritório. Iniciar. Configurações de carreira? Não. Vamos iniciar. Vamos testar aqui. Depois a gente grava outro vídeo, já mostrando mais detalhes. Hoje é só mesmo para poder mostrar um pouquinho, galera. Tá bom? De como que é o jogo. Começando aí o modo carreira. Lembrando para você, ainda que não se inscreveu no nosso canal, vai se inscrevendo. Tá bom, galera? Vai deixando aquele like aí para fortalecer. Tá compartilhando o nosso vídeo. Se você tiver a ideia também do que a gente pode estar gravando, você pode estar sugerindo aí nas mensagens, tá bom? Nos comentários. A gente vai estar gravando para você. Na hora da corrida, ao observar o menu pré-corrida, você verá uma lista de todos os participantes. Também é possível ver um mapa detalhado da pista ao selecionar o ícone do mapa. Se precisar, você pode alterar a configuração do carro, bem como a estratégia de boxe. Através, antes da corrida, iniciar a estratégia, tá bom? Além disso, você pode personalizar o layout do seu... Tá bom. Vamos lá, Luiz Barata. Ah, tem que ir lá, H&M décimo? Vamos lá. É a primeira corrida, curta o momento e busca a vitória. Tá bom. Que dazeira, mano. Na câmera? Caraca! Olha o carrinho, cara. Me senti agora dirigindo um bate-bate daquele de parque. De invenções. Nossa, mano. Que doideira. Olha o carrinho, ó. Só não pode cortar, não. Opa! Igualzinho, bate-bate de parque, mano. Louco. É bom. Isso aqui é estéreo. Amigo do teu canal. Falou que é corrida, é com ele mesmo. Caraca, olha aqui. Caraca, olha aqui. Para isso parar. Fica pegando, mano. A aderência, ele sai muito da pista. Muito. Eu nem vi o nível de dificuldade que eu coloquei. Achei que kart ia ser moleza aqui. Olha, 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 olha. Nossa, mano. Os caras sumiram. Olha só que doideira. Prometo que eu vou treinar isso aqui para poder pegar o ritmo do carrinho para voltar e fazer bonito. Olha, olha, olha. Ai, bati no pneu. Oh, animal. E o carrinho trava, mano. Olha o motorzinho, o detalhe, mano. Que doideira. Olha as câmeras. Olha! Olha! Volta mais rápido! Tentando ajeitar uma... É muito estranho a câmera. É muito estranho. Poder ficar na parte interna do kart. Fazendo drift. Tava ali de pau. Nem põe drift. Drift. Olha! Não pode acelerar direito não. Porque esse bicho sai mesmo. Nossa! Acelerei e passou direto. Fazer o seguinte. Olha! Tô tomando volta! Aí não! Aí esclashou! Que horrível! Deve ser o Rubim Barrichello que me passou. Ele não corre kart. Mas é o filho dele. Nossa! Toma penalidade? Não! Só bandeira azul mesmo. Pra poder deixar... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Que doideira! Mano! Vai, Ademal! Fica quieto! Dirige direito! Toma minha carteira de habilitação assim! Gente! Eu não sou assim no meu carro! Não sou... Não sou... Kart cara! Pô! Fórmula 1 é mais fácil! Que isso! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Qualquer toque que tu dá no... No acelerador... Ele acelera muito, cara! Parece assim que tá... É muita curva... É uma atrás da outra... Não tem... Aqueles retão... Não tem... Olha! Fazer curva fechada também, né? Mas o jogo é bom, galera! Bom mesmo! Dá pra ver que... Essa questão... Eu gosto muito dessa questão ainda... Carreira! Você tem que ir evoluindo, sabe? Você tem que ir melhorando... Pra conseguir um contrato... Com outra equipe... É... Que nem no Fórmula 1! Igual o Fórmula 1! Esses modos que tem, né? Muito maneiro! Vale a pena você... Ir pegando... E começar, né? E você vai evoluindo... E vai sentindo que realmente... Está crescendo no jogo! Não agora, né? Porque agora eu não estou crescendo nada... A mesma curva que eu... Dei esse cavalinho de pau aquela hora... Cheguei a bater no... No... Nos pneus! Olha o detalhe das pessoas... Na... Na grade... Alambrado, né? Nossa, que horrível! O mais importante nas corridas são os resultados... É aqui que você... Pode ver como se saiu... Todos os pilotos solicitados... Segundo a ordem das posições que terminaram... Junto com isso... Você pode ver os pontos que cada piloto marcou... Assim como várias outras informações relacionadas a cada piloto em sua corrida... A série atribui pontos para as equipes... Tá... Não consegui nada, né? Então... É assim... Vamos... Treinar bastante... Tá bom, galera? Para poder fazer um vídeo melhor para vocês... Mas é isso aí... Esse já é o Project Cars... Eu vou trazer mais vídeos... Mostrando outras formas de correr... Se ensinar em kart... Começando a carreira de carros mesmo... Tá bom? É... Tem... Se eu não me engano... Tem um estilo de Fórmula 1... Uns carrinhos mais antigos... É bem legal... Tá bom, galera? Forte abraço para vocês... Vai se inscrevendo no nosso canal... Vai deixando aquele like... Tá... Vai ativando as notificações... Compartilhe nosso vídeo... Dê uma força aí... Tamo junto, tá? Até mais!